94 eu participava, todo mundo sabe que eu venho do heavy metal, aliás o nome desse podcast é Survival Cast, já viram que tem um heavy metal ali, que isso aí, mato e metal sou eu mesmo. Essa é a minha história, a minha vida. E nessa época eu tinha me convertido já ao cristianismo, mas era cabeludo, tatuado, e a gente estava com um grupo de jovens ali, que era mais ou menos essa galera do white, a gente chamava de white metal na época, BH sempre o celeiro do heavy metal, white metal também, e além desse grupo nosso havia outros grupos de cristãos ali, tinha gente de várias denominações, tinha um pessoal mais pentecostal, que eu lembro, que a galera, que a gritaria da Nath, todo tipo de cliente, e o que a gente estava fazendo ali? Era carnaval, e ia haver um impacto evangelístico, ou seja, a galera ia durante a festa de carnaval lá para a Lagoa Santa, pregar o evangelho lá para o pessoal, e a gente estava acampado na área de uma escola municipal aqui de Lagoa Santa. Em 94, essa área era bem mais afastada da cidade, eu nunca voltei lá depois disso, mas conversando com pessoas daqui, eu sei que ali agora já é uma área urbana, mas na época não. O que que acontecia? Você tinha uma estradinha de terra, aí você tinha a escola aqui do lado, a estrada de terra continuava mais uns 200 metros, aí acabava a iluminação. A esquerda, você seguindo, tinha uma, você tinha a mata, e tinha uma trilhazinha, eu não conhecia o local, alguém lá que conhecia, e a gente resolveu ir lá à noite para fazer uma vigília de oração. Quem conhece o meio cristão, o meio evangélico principalmente, sabe que a galera tem mania de fazer negócio, de ir para o meio do mato à noite para ficar orando, para ficar rezando e tal. E eu já tinha participado desse tipo de evento, de reunião, e a coisa mais boba, galera, é um bando de crente no meio do mato, sem, não tem aquela coisa formal, estamos aqui irmãos, como se fosse um culto religioso de uma igreja. É um bando de gente orando, ó Deus, abençoe esse irmão aqui e tal, e tá orando para duas pessoas, tem três ali conversando de outras coisas, era um negócio bem tranquilo. E a faixa etária da galera era do que? De 18 a 20 e poucos anos, se alguém ali tivesse 30 anos, era muito, acho que não tinha ninguém ali com mais de 27, 28 anos de idade. E era um grupo grande, porque metade da galera foi para a Lagoa Santa para fazer o evangelismo, e um grupo também que devia ser, meu, foi em 94, não vou saber lembrar exatamente quantas pessoas haviam ali, mas umas 15 pessoas, 10 a 15 pessoas, um pouco mais, um pouco menos, era um grupo mais ou menos relativamente grande. E a gente foi orar lá no meio do mato, entrando pela trilha, chegando numa clareira no meio da mata, e tamo lá, a gente já tava lá há horas, uma hora e meia, duas horas talvez, orando, sacou? Intercedendo lá pela galera que ia fazer o impacto evangelístico na cidade da Lagoa Santa. Era uma clareira, era noite, que eu me lembro, ninguém tinha lanterna, eu não me lembro de estar com lanterna, mas você conseguia enxergar a deda-mata, você conseguia ver a vegetação, o caminho, era uma coisa breu absoluto, você tinha uma certa visibilidade do local. De repente, galera, uma das garotas do grupo, ela começa a gritar assim, olha ali, olha ali, olha lá, e eu começo a escutar a galera, e tava, como era uma clareira, vai, uns 30, 40 metros de, não, uns 30 metros de circunferência, era relativamente uma área grande. E eu procurando de onde que tava vindo aquela commotion, aquela coisa toda, eu comecei a ver a galera olhando pra um lado. eu não sei como falar isso pra vocês sem soar ridículo no que eu vou dizer. Porque se eu tivesse que inventar uma mentira pra fazer uma gracinha qualquer pras pessoas, meu, eu ia inventar uma outra história. eu não ia vir com esse papo de que eu vi gente verde florescente no mar. E foi exatamente isso que eu vi. Essas coisas, eu não vi, até onde eu sei que eu conversei com as pessoas, isso não veio, eles não vieram do céu. Simplesmente não havia nada lá, e num segundo depois você tem um grupo também, talvez um pouco menor que o nosso, o que, de umas 10, 10, eu vou chamar de criatura, por falta de um termo melhor. Eram humanoides, tá? Você via cabeça, via ombro, via os braços, via o tronco, as pernas, mas era, sabe esses light stick que a gente usa pra, no meio do mato, bastão de iluminação? Era exatamente aquele verde florescente com aquele tipo de luminosidade, emitindo aquele tipo de luz, de brilho, de luminosidade. Era, emitia. E você não via olhos, nariz, você não via feições faciais. Tudo que você via era uma silhueta humana, de alturas variadas, quer dizer o quê? Que tinha uns lá que pareciam adultos, e da estatura humana, vamos dizer, 1,80 e poucos, talvez não tivesse nem um ali com mais de 1,90. Mas havia outros menores, como se fossem crianças, baixinhos assim. Uma coisa que me chamou a atenção, igual vocês estão me vendo aí agora, né? Vocês estão vendo que tem um volume da minha cabeça aqui, depois o contorno do meu corpo afina no pescoço até chegar no ombro. Então você tem uma cabeça, um pescoço fino e um ombro. Neles, não. A luminosidade que emitia do corpo deles, permitia a gente visualizar a silhueta como se fosse a cabeça descesse direto até o anjo, como se a gente, até o ombro, como se a gente tivesse visto uma silhueta de alguém cabeludo. Saca que o cabelo desce direto aqui assim embaixo? Agora vocês podem imaginar o seguinte, um bando de crente no meio do mato, orando, né? Vê um negócio desse? O que vocês acham? O que nós achamos que era? Anjo. Anjo. Aí, aleluia, Deus, os seus anjos, os senhores estão acampando no nosso meio. Aquele negócio, eu falei, ó, velho, eu pensando cá comigo, eu nunca vi nada na Bíblia de anjo verde não, filho. A Bíblia, quando fala de anjo, é muito clara. Ela fala que o anjo, segundo o cristianismo, né? A ideia aí do judaico-cristão, é um ser que vai se manifestar de duas formas. Ele pode aparecer com um corpo de carne e osso, sentar na mesa aqui comigo, tomar um café, comer um pão com manteiga aqui, ir embora, eu nunca vou saber que ele era anjo, e era um anjo, ou ele pode aparecer com o corpo glorificado, que aí é o que eles parecem que tem lá no céu, sacou? Mas nada disso fala de anjo verde, de brilho verde, de nada verde. E eu falei assim, velho, é isso, a gente está falando que é anjo, e eu vou dizer para vocês que essa era a única explicação que eu aceitei, ainda que eu achasse esquisita, porque a Bíblia não fala nada de anjo verde, como eu já disse, mas ok, era anjo, então. Qual a distância que eles estavam da gente? Variava entre 15 a 20 metros, às vezes chegavam talvez um pouco mais próximo, mas nunca próximo assim de você poder encostar, sempre uma distância maior, vamos dizer aí que 6, 7, 8 metros, nunca aproximaram mais disso. Até onde eu sei, eu não vi nenhuma interação deles com o nosso grupo, o nosso grupo se juntou um pouco mais, ninguém ficou, eu pelo menos não fiquei com medo, eu não me lembro de ninguém lá ter tido uma reação de medo, tipo, imagina que saia uma onça no meio do mato ali, velho, ia ser crente correndo para aquela mata, para tu que é lá. Mas não, nesse caso, a gente ficou um pouco mais junto assim, pelo menos o grupo ali de onde eu estava perto, e o fenômeno durou tanto tempo, vamos dizer, coisa de uns 15 a 20 minutos também, talvez um pouco mais, que a gente teve tempo suficiente de conversar e certificar de que a gente não estava tendo uma alucinação coletiva, que a gente estava vendo a mesma coisa todo mundo. Então, estava eu conversando com outras pessoas aqui, e falei, gente, vocês estão vendo ali, tem um grupo de três ali, não é? Um mais alto e dois mais baixinho. A gente está vendo a mesma coisa? Sim. Um grandão e dois mais baixinhos. Ok. Tem dois andando ali agora, um tem para o lado, outro para o outro, né? Agora aquele ali juntou com aqueles outros três, estava lá, isso mesmo, está todo mundo vendo? Sim. Ou seja, estava todo mundo vendo a mesma coisa. Não era como se um estivesse vendo um elefante cor-de-rosa, outro estivesse vendo o Jimi Hendrix, outro estivesse vendo o Jadis Joplin. Não. A gente estava vendo a mesma coisa, todo mundo. E nos certificando de que é isso mesmo que a gente está vendo? Três ali, dois ali, agora tem um andando? Sim. Ok. A gente ficou nessa aí, de observar e ver, durante esse tempo que eu falei para vocês, uns 15 a 20 minutos, até que alguém lá do grupo falou assim, galera, vamos embora. Vamos sair fora, isso tem que estar esquisito demais. Vamos embora. Todo mundo voltou para a trilhazinha e saímos em fila indiana de volta para a estrada de terra. E aí que entra a segunda... Deixamos as criaturas lá, seja lá o que fosse, deixamos elas lá dentro. E aí que rola a segunda parte. Essa história é tão cabulosa que para algumas pessoas eu não tive coragem de contar essa segunda parte, porque como se isso já não fosse o bastante, ainda aconteceu essa outra coisa. E aí que eu falei assim, porra, velho, mas... Sério mesmo? Você se rolou? Você está julgando uma mascã aí? Meu irmão, eu falo para vocês. Com toda a seriedade do meu trabalho, com tudo que eu fiz até hoje, foi exatamente assim que aconteceu. E eu não sei falar para vocês o que era aquilo, no final das contas. Eu não sei dizer se era anjo, se era ET, se eram seres elementais, se eram seres desencarnados, se era... Eu não sei dizer que diabos era aquilo. Não sei falar isso para vocês. O fato é que quando a gente chegou na estrada de terra, sabem esse capim que fica do lado da vegetação, do lado da estrada de terra, tipo essas lâminas de capim comprida? Toda... os dois lados da estrada, toda ela acendeu com esse verde fluorescente e foi até lá na frente, onde começava o primeiro poste, lá a mais de 100 metros, lá para frente. E nós fomos andando, e eu me lembro de ir andando e olhando para a vegetação. Já me falaram uma coisa também. Ah, tem um tipo de fungo que faz a planta brilhar. Tá, beleza. Só que esse fungo, aparentemente, ele não estava lá quando a gente chegou e depois que a gente saiu, ele resolveu acender toda uma vez até como se fosse uma carreira de luz verde, na vegetação, a vegetação ficou fluorescente, brilhando, até lá no final, meu irmão. E a gente foi andando e olhando para aquilo. Depois, quando a gente chegou debaixo do primeiro poste que eu olhei para trás, já estava tudo preto de novo. Ou seja, eu não via mais nada. Aí nós voltamos para a escola onde a gente estava lá. Havia ficado algumas pessoas ainda na escola e contamos o caso, e ficou todo mundo impressionado. Como era um grupo interdenominacional, quando essas pessoas voltaram para as suas igrejas, essa história ganhou uma certa notoriedade lá no meio evangélico ali, em BH, daquelas pessoas que... O pessoal ficou sabendo, mas depois de um tempo, essa história, obviamente, a gente esqueceu e seguimos a nossa vida. Dessas pessoas que estavam comigo nesse grupo, eu tenho contato ainda. Meu irmão, na época, ele não era policial ainda. Hoje ele é policial. Meu irmão é um cara foda, velho. O cara é bravo. O cara é caralho demais. Meu irmão não paga pau para porra nenhuma. O cara é corajoso pra caralho. Esse assunto, meu irmão não fala, velho. Meu irmão não conversa sobre esse assunto. Às vezes que eu tento... Que a gente estava em público, assim, com umas pessoas que eu tentei puxar o assunto, eu vi que ele fechou a cara e que não gostou, cruzou o braço e deu as costas e disse, não, não quer falar sobre isso, acabou e ele não fala sobre isso. Meu irmão estava lá, viu, mas não... A gente já comentou uma vez entre eu e ele assim e tal, mas ele não gosta de ficar rentendo e ficar comentando, sabe, abordando esse assunto. A outra pessoa que estava lá era um americano, amigo nosso, era missionário, filho de missionários. Pra ele, até hoje, eu conversei com ele a última vez que eu falei com ele sobre isso, deve ter uns quatro anos, talvez. Ele, até hoje, pra ele era anjo. Ele, até hoje, fala, não, ele era anjo mesmo, Deus mandou os seus anjos de lá pra Deus abençoar e tal, beleza. pra ele, ele acha que é anjo. O outro cara que viu, que estava lá conosco, ele não mora mais no Brasil, ele mora em Portugal hoje. Há uns anos atrás, eu mandei uma mensagem, porque o que acontece? Há uns anos atrás, se eu não me engano, de 2012 pra frente, eu comecei a pensar mais nessa história. Ok? E eu resolvi tentar passar isso a limpo, eu queria conversar com pessoas que estavam lá, eu já não tinha, não tenho mais contato com ninguém daquele grupo. Me lembro de algumas pessoas que estavam lá, mas eu não tenho mais o contato dessas pessoas, a não ser o James, que é esse missionário americano, meu irmão, esse amigo meu que mora em Portugal, o Gerson. Chamei ele no Messenger, no Facebook, há uns anos atrás, sei lá, 2012, talvez, 2013, enfim. E falei, ô Gerson, eu estou precisando conversar contigo, velho. Aí ele falou, ô Juliana, saudade, velho, como é que está aí? Beleza, beleza e tal. Vem cá. Você se lembra daquela vez lá em Lagoa Santa, velho, em 94? Só falei isso. Ele falou assim, claro. Eu tirei, inclusive, eu tenho aqui a conversa, alguns meses atrás, eu fui lá no Messenger, achei lá no Face, peguei a conversa nossa, está lá todinha ainda, tirei print dela e mandei até para o Ney, se eu não me engano, para ele ver a conversa, o Gerson. Eu falei, você se lembra, Lagoa Santa em 94? Eu falei assim, claro que me lembro. Eu falei assim, Gerson, que porra que foi aquela, velho? Aí ele virou para mim, ele não está mais no contexto evangélico, ele não está mais na igreja, até onde eu sei, ele não está, não sei nem se ele acredita ou não ainda na Bíblia, mas eu sei que ele não está mais nessa coisa de igreja. Ele virou para mim, eu falei assim, Gerson, que porra que foi aquela? Ele falou assim, Gil, hoje, eu não acho que a gente viu o que a gente achou que viu na época. Aí eu falei assim, Gerson, eu vi gente verde florescente no mar, o que você viu? Ele falou assim, o mesmo que você. E morreu o assunto. Não quis falar mais. Parou aí também. Mudou de assunto, a gente ficou conversando sobre outra coisa, eu tentei puxar de novo a conversa, mas ele desviou e não quis falar mais, eu respeitei, entendi, até porque eu percebi também que ele também não tinha uma resposta para isso. A única coisa que ele achava é que não era anjo, igual eu também acho que não era anjo, mas eu não sei que diabos ou que anjos ou que coisas eram aquelas. ou que as pessoas ou que as pessoas eram aquelas. Ou que as pessoas